Caves aumentadas, caves aumentadas, caves aumentadas, caves aumentadas... E aí meus amigos aventureiros, mais um vídeo do canal do Lynx pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre a expansão feita pelo Lau. Muita gente ainda não conhece todas as áreas que foram expandidas. E esse vídeo foi feito para mostrar com detalhes o que realmente aconteceu nessas áreas. Vamos lá! Para chegar na primeira cave que vou mostrar pra vocês, siga tudo para o norte da cidade. Esta é a cave de Orc Mage, que teve sua área expandida. Basta seguir tudo para o norte e entrar na cave de Orcs. Assim que chegar na cave de Orcs, siga para a direita e desça tudo para o sul. Esta é a cave de Orc Mage. Repara no mapa. Vou mostrar pra você exatamente como essa cave era antes da expansão. O caminho que você deve notar é este caminho ao norte que eu estou marcando no mapa. Esta é a entrada da área expandida. Marcou bem esse mapa? Agora veja como ficou com a área expandida. Vamos olhar um pouco mais de perto. Repare na quantidade enorme de Orcs Mage. Este é um dos melhores lugares para você dropar o Brav Token. Vamos dar uma volta na cave? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.